Esse som vai pra Ju que ela curte bastante É quase uma hora, lua lá fora Reflete o inverno que chegou aqui O tempo me agrada, a madrugada Começou, eu tenho que sair Talvez um trago, um colho amargo Torne mais doce o que está por vir Tudo está quieto, calmo e deserto A cidade é de quem não dormiu Eu não consegui dormir Quando há tanto pra sentir Ei, 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 pois é noite Lá fora e aqui e terra Agora que eu sei Que você também só é tanto me encontrar Eu me esconderijo enquanto dirijo Ao som que não se escuta por aí Se a liberdade não é bem verdade Nesse momento elas estão em mim Tantas pessoas, poucas escolhas O mundo é grande e não o coração Eu nunca aprendo e nem me rendo Ainda carrego um pouco de ilusão Eu não quero me encontrar Eu não quero me conter Quando há tanto pra viver Ei, 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 pois é noite Lá fora e aqui e terra E eu sei que você também só é tanto me encontrar Eu disse, noite lá fora a vida é Agora que eu sei que você também só é tanto me encontrar Lá, 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 E eu sei é que você também só é tanto encontrar Dentro da noite E você também só é tanto encontrar E você também só é tanto encontrar E você também só é tanto encontrar Valeu! Uma grande salva de palmas pra Sara! Muito obrigado, galera! Muito obrigado, Sara!